E aí, galera, vamos lá? Ah, lá onde, Alain? Ó, 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 o outro aí, velho. Que isso, velho. O cara tá dando um salto cruzado no parque, velho. Ah, sai pra lá, rapaz. O cara tá entrando aí, o cara já... Ó, o Vinigom, velho. Você não quer que o Vinigom entre aí, velho? Pra jogar com nós? Claro que eu quero, velho. A presença dele é assim, ó. Então, velho. Então você para de ser apressado. Ó, o Leo Volk também, velho. Você para de ser vacilo, hein, Alain? Leo Volks? Para de ser vacilo, velho. Leo Volks? É? Leo Volks, né? Eu espero que gostem e favoritem. Ai, hein, hein. É, rapaz. Foi. Ó, o cara ainda coloca a carinha ali, ó. Dois. Quem? É um pássaro. Olha aquele ali, depois dos cruzados ali, ó. Aquilo ali é um pássaro voando, velho. É um pássaro feliz, né, velho? É um pássaro feliz, velho. Aquilo ali é o máximo que eu consigo fazer perto de uma ave no desenho. Olha ele. O que você tá falando, Nicolas? Eu não entendi, velho. Oi? Ele fala de uma maneira boa. Salve, Raja. Salve. Ó, a foto do Harandox, velho. Malandrão, ostentações. É, que isso. O de quem? Harandox. Onde que tem esse? O tal do malandrão, hein, né? Ih, Nicolas, acho que você tá em outra corrida, hein. Sério? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Mentira, né? Mentira. GG pra esse Nicolas. GG. Salve, rapaz. É, a net tá meio lenta. Que loucura. Uh. Ah, eu largando em último. Valeu, hein, GTA. Valeu, hein. Essa derrota, o X fica na sua conta. Eu sempre largo, eu nunca falo nada. Para com isso. Pô, chora ali, velho. Você é você, eu sou eu, né, velho? Pô, chora ali. É, você é igual eu. Você é o reizão, né, velho? Eita, porra. Ué, que isso, rapaz? Ah, sai, ô. Puta merda, velho. Só o burrão aqui que ficou, né? Que não rampou. Ai, ai, ai. Eu fiquei aqui na parada, velho. Ah, tomando o rabo, velho. Ai, não tem como sair. Não adianta, não adianta, gente. Tem que rampar, né? Não adianta querer chitar, né? Não adianta. Simples assim. Para, velho. Já acabaram com a minha corrida ali. Agora eu já fiquei curto aqui. Simples assim, velho. Não faz sentido, velho. Não faz sentido. Rapaz, o Leo Volk também ali se deu mal, igual eu, hein, velho. Ah, você se deu mal. O cara tá em primeiro lá e fala que se deu mal, Niklas. Me ajuda aí. Eu tenho oitava, velho. Desculpa aí, hein. Ah, chora. Para com mimimi, velho. Chega de mimimi um pouco, hein. Vamos acabar com mimimi nas corridas. Como é que tá atrás de mim? Gente, vamos acabar com mimimi nas corridas, gente. É demais. Chega a ser assim, um tanto quanto chato, assim, sabe? Esse tipo de... Eita, porra. Esse tipo de situação, né? Porque a gente quer se divertir, né? Nas corridas. Leo, eu não quero botar pressão nem em nada, mas você viu quem tá em segundo? Eu não, velho. Não sei de nada, velho. Tô bem de boa aqui, ó. É, ué. Uh, rapaz. O carro não freou. Ih! O cara fica até quieto, gente. Porra. Dá um voo que agora foi malandrão, hein, velho. Bora, mano. Vamos, vamos, vamos. Eu tô aqui na correria pra recuperar, velho. Pra recuperar a falta de sacanagem que fizeram comigo ali no início dessa corrida, né? Vinigom, vou ter que te dar uma rodada bem de leve, tá ligado? Meu carro não acelera. Coitado do cara, velho. Coitado. Eu sei, eu sei como é que é, velho. Eu já passei por isso, né? What the fuck, velho? Eu quero matar amanhã. Meu carro não acelerava assim, velho. E foi, tipo, uma corrida triste, né? O carro ficou parado, assim. Pai e tal. É, ué. Se é esquepar, tá ligado? Uh, segunda volta. What the fuck? Segura, rapaz. Ah, velho. Não é possível que o carro vai ficar entalado na árvore, velho. Não. Tomara, velho. Tomara que ele tem que se dar mal um pouco. Não, 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 não. Ah, velho. Meu carro ficou em cima do muro, velho. O meu ficou em cima da árvore, velho. Vocês tem que se dar mal um pouco. Ah, não, não, não. Vocês nem estão vendo as corridas. Ficou em cima do muro. Nossa. O cara é vingadivo, Mike. Em cima do muro, né? Tudo que vai, Paulo. Tá em cima do muro, Mike? Olha o louco, hein? Pra que lado que você vai cair? Não deu, velho. Não deu, velho. Assim não dá também, né? Aí é demais, né? É, não tá, Mike. Tipo, dá uma bugadinha assim de vez em quando. Tudo bem, velho. Você errou, rampou errado. Mas em cima do muro, né? Porra. Nossa senhora, o mimimito hoje tá... Olha. Puta que pariu que é em cima da árvore. É o que eu digo, hein? É o que eu digo. Eu comecei... Ah, não pode não, gente. Não, mas não dá, né? Começou, começando, Mike. Ah, eu falei, né? Fala o cara de Turismo R. Vida louca aqui, velho. Eu tenho que fazer, ó. Mimimi. Ah, o Mimimi tá bem na frente, ó. Vai falando aí. É, chora aí. Vou ter que te rodar, haha. Chora mais aí, né? Chora mais. Ai, meu Deus do céu. Que isso, Nicola? Que que foi, Nicola? Que que isso? What the fuck? Sai, cacareco! O Nicola tá em primeiro, velho. Milagre, velho. Milagre, rapaz do céu. Ah, eu vou te rodar, haha. Cadê a musiquinha do Aleluia, gente? Cadê a musiquinha do Aleluia? Aleluia! É, rapaz, é essa mesmo, velho. Eu vou tomar o N.C. Cadê a musiquinha do Aleluia também, Hebrin? Valeu aí por esperar, ô Sousa, gente. A musiquinha do Aleluia, hein, velho. A musiquinha do Aleluia. Não, vocês vão me pedir brodagem um dia. Vamos pedir? Coitado do cara. Sério? Estou voltando. Alan, revolto, gente? 6 segundos, 6 segundos. Eu não preciso de brodagem. Toma. Ele bateu no final, mano. Aff, chora. Tá louco, Nicolas. Toma, no caso de brodagem. O cara ali, ô Nicolás, ele falou que você ganhou com o Pagano. Deixa eu ver aqui, ó. Nicolás, como é que é? Nicolás roubou? Sério, gente? Sério que foi isso? Hummm. Puta, o cara apostou 10k, velho. É, apostas nesses vacilão, né, velho? Daí tem que perder mesmo, desculpa. É, se apostasse no Nicolás, tinha ganho, né? Mano, quem que é louco, né, velho? Quem que é louco, né, velho? Quem fez a melhor volta, ele não fui eu. Nem por isso, o cara ganhou, então. É, verdade, velho. Verdade. Sai fora, Renan, Doc. Os caras sempre tão rodando. Eles tão chorando, Nicolás. Eles tão chorando. E roubou em todo, velho. Roubou em todo. É, roubou em tudo. Salve, galera. Salve, salve pra todo mundo. Salve. Salve. Andando. E aí E aí E aí E aí